Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou executar a prática do capítulo de Squid. Então, eu já gravei a parte teórica, já fiz toda a explicação de como que se faz a configuração do Squid, o que é o Squid, e agora vou mostrar na prática esta configuração. Então, olha só, sempre no final do capítulo, de cada capítulo, tem, então, um tópico de práticas. Por enquanto, eu só tenho uma prática, mas eu vou adicionar mais duas práticas, que serão mais dois vídeos que eu vou fazer após este. Mas, antes, vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Então, curta, compartilhe realmente, comenta aí qual sua cidade, qual sua faculdade, e, naturalmente, coloque lá nas redes sociais. Olha só. Então, todo final de capítulo, eu tenho a prática. E a prática tem um programinha que valida para poder te mostrar aonde você está errando. Então, é muito importante você seguir o material e utilizar a ferramentinha. Vamos lá. A prática, então, 30498, ela diz o seguinte. Olha, nós vamos fazer uma configuração no Squid, que qualquer máquina que tiver permissão de acesso pela rede para chegar até o serviço Squid, pode utilizar o Squid. Então, ela é, como eu posso dizer, o escopo de acesso é amplo. Tudo bem. O servidor terá, então, o IP 192.168.201. Network, a 200.0. E, naturalmente, o Broadcast. Não existe configuração de Gateway até então no servidor. Por quê? O servidor possui duas interfaces de rede, conforme eu já expliquei, então, na parte lá teórica. Bom, instala o Squid e coloca, então, o Squid para funcionar para qualquer máquina dentro da minha infraestrutura. Então, está aqui como que vamos fazer a validação. Então, o porra está aqui do lado. E vamos começar a fazer a prática. Bom, no próprio material que está aí na descrição, que é esse que você está vendo, que ele é gratuito, você vai encontrar os links das máquinas virtuais. Caso você queira pegar, você também pode fazer a sua, como explica o material, capítulo 1. No caso aqui, eu vou acabar escolhendo uma máquina virtual aqui. Espera aí. Ah, achei. Vou pegar umas 64 bits. Vou chamar ela de Squid. É free, meu garoto. Sim. Tranquilo. Terminou a primeira importação. Vou fazer a segunda. Vamos aproveitar e fazer todas. Ah, não. A segunda eu vou utilizar o Windows mesmo aqui, o pirateadinho aqui do lado, né? Está certo. Então, vou criar só uma mesmo. Clico aqui. Clico aqui em Settings. Clico aqui em Network. A primeira interface de rede do servidor Squid, eu vou deixar, então, apontando, então, para o meu router real, meu router físico, que está aqui na minha infraestrutura. O segundo adaptador, eu vou colocar ele em modo rede interno e vou colocar ele nessa IntNet aqui. Tudo bem? Beleza. Então, eu acabei de colocar aqui, fisicamente, as interfaces de rede linkada aos cabos. Lembra disso que é tudo virtual. Lógico. E agora, eu vou rodar essa máquina virtual. Viu? Scale mod. Aqui. Tranquilo. Vou aumentar um pouco aqui. Aí. Vai dar para você ver. Melhor. Beleza. Usuário. Sai colocando Enter. Calma. Vocês sabem que Linux é paz no coração. Você tem que ter paz no coração para você fazer qualquer coisa no mundo Linux. Paz no coração. Vamos lá. Sudo Nano ETC Network Interfaces. Classicão, classicão, classicão. Capítulo 7 do material, eu ensino como fazer a configuração de interface de rede por arquivo de configuração. E eu também ensino a fazer a configuração por comandos. Capítulo 7 do material. Auto ENP 0S8. Como eu sei que é ENP 0S8? Um IP address mostraria isso conforme o capítulo 7. Então, eu já estou aqui mais ou menos no automático. Você tem que olhar. Teu Linux. Quais são as interfaces de rede aí. IP espaço address. Vamos lá. E face. ENP 0S8. E NET static. É a rede interna. Que está apontado para, então, uma rede virtual interna dentro do VirtualBox. Por isso que eu vou colocar IP estático aqui. Address. 192 168.0. Ah! 200.1. Network. 192 168.200.0. NetMask. 255 255 255 255.0. E Broadcast. Isso é suficiente. Opa! 9.2 168.0. 200.2 255. Então, o Address. Network. NetMask. Broadcast. É o mínimo aqui para configuração. E essa interface vai estar funcionando normalmente. Control X. Y. OK. Clear. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um update. Sudo. APT. Update. Sempre faço o update. Principalmente porque essa máquina acabou de ser instalada. Na verdade, embora eu acabei importando ela. Quando eu montei ela, eu fiz a instalação padrão do Debian. Igual está aí no vídeo. Inclusive no material. Eu fiz a instalação do Sudo. E aí eu já tirei uma extração ali da máquina virtual gerando um ponto rolo. Então, ela praticamente tem que dar um update. Agora, Sudo APT install Squid 3. Eu vou instalar o Squid 3 para manter compatibilidade com o documento. Se você colocar Squid, ele vai baixar a última versão. E aí pode ser que o arquivo de configuração não bata exatamente com o livro. E esse arquivo do Squid de configuração, conforme eu falo na parte teórica, sofre muita alteração. Está aqui. Acabei de instalar o Squid. Bom, a configuração que nós vamos fazer é assim. Qualquer máquina que consegue ter acesso pela rede ao Squid, utiliza, então, ou pode utilizar o serviço do Squid. Para isso, eu vou ter que abrir um arquivo chamado Squid.conf. Sudo Nano ETC. Se vocês olharem o material, eu já estou na página 300 e cacetada, quase 400. E vocês ainda não viram o joguinho da velha. Não se usa o joguinho da velha. Está velha essa história de usar o joguinho da velha. Ah, ah, gostou da piada? Essa eu tenho que contar nas minhas aulas presenciais. Bom, eu tenho que navegar até a linha 1411. Para isso, eu aperto o botão CTRL e underline. Ele vai me oferecer essa opção aqui. Então, aqui eu digito 1411 e dou um Enter. Aqui, olha. Se eu estivesse trabalhando em outra versão de Squid, não estaria exatamente nessa linha. Por isso que eu foquei o material em uma versão específica. Olha, embora eu já explico na parte teórica. Eu vou para 1188. Embora eu já explico na parte teórica para vocês sobre este arquivo. Você tem que compreender este arquivo aqui. Primeiro. Oh, minha rede não é essa. 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 Não quero também as máquinas locais. Eu quero somente a rede 200. Ah, professor, 16. O Squid vem configurado errado de fábrica. Não. É apenas um filtro aqui. Ele quer ser 16. Ele está dizendo. Qualquer rede 192, 168. É isso que ele está falando. Só que não. Eu quero a 192, 168, 200. Então, eu tenho que colocar 24 aqui. Eu faço isso aqui. Isso não vai interferir. Vou ser sincero com você. Não vai interferir nessa prática aqui. Tudo bem? Não vai interferir. Mas, é uma boa prática fazer isso aqui. Tá? Tranquilo. Aqui fica as portas, então, que eu permito que se utilize o proxy. Então, as estações clientes que estão atrás de mim aqui, atrás do meu proxy, vão poder utilizar todas essas portas aqui. Tudo bem? Vamos, então, lá para a linha 1411. Aqui. Bom, se eu quero permitir que todas as máquinas que tenham acesso a esta, a esse proxy, essa máquina que tem o proxy, tem acesso ao serviço proxy, basta vir aqui e escrever, alô, só. Ctrl X, Y, OK. Clear. Bom, como eu faço para testar se está tudo ok? Sudo, squid, traço K, parse. Se tiver algum erro, ele vai mais ou menos parar no erro. Pode ser que ele avance um pouquinho. Vai dar uma choradinha. E vai estar bem claro. Não vai estar assim, como está, homogêneo. Processando, 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 parece que deu certo. Vai ter uma coisa muito louca aqui. Então, seria um erro. No caso aqui, não está aparecendo. Muito bom. Bom, meu Linux não está em produção. Meu Linux não está em produção. Como eu faço para recarregar esse arquivo? sudo systemctl restart squid.service Primeira opção. System systemctl restart squid.service Demora um pouquinho, tá? Tranquilo. Demora um pouquinho. Essa aqui, se você tem certeza que o seu squid ainda não subiu em produção, você acabou de fazer toda a instalação, então você pode fazer assim. Lembrando que está faltando um network.service. Dar um restart no network.service. Ok. Como eu faço, então, para fazer uma... Se o squid está em produção, eu sei que tem pessoas logadas agora. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou derrubar a sessão de todo mundo e vai cortar a sessão dos programas em geral e vai cair a sessão de todo mundo. Todo mundo vai ter que relogar nos sites que estão acessando. Isso seria muito ruim. Então, sudo squid traço k reconfigure enter. Pronto. Seria a melhor opção se eu sei que ele está em produção. Mas como eu fiz alteração em interface de rede, fiz instalação, fiz um monte de coisa, sudo reboot. Vou aqui tomar uma... Como eu posso dizer? Uma abordagem copa de 94. Vamos agora testar com a ied. Sudo a ied validar A prática é A30 AX498C Checkpoint01 Como você sabe disso? Por quê? No material ele fala olha, você vai validar a prática com este código. Este código pode mudar porque se um dia eu adicionar mais regras a essa prática é natural que esse código vai mudar mas pelo menos eu mantenho compatibilidade então com o material. Aí ele vai pedir ser do meu usuário ele vai fazer a validação ele está falando olha, vou validar o IP o CAT o CAT ali CCTL o IPTables ele está validando ali se você não fez nenhuma configuração de gateway por quê? Com esse tipo de proxy você não põe gateway então é lógico que eu vou olhar eu não vou deixar que você coloque gateway para esse tipo de configuração você deseja mandar essas informações para o iEdge para que o iEdge valide? Sim Agora ele vai mandar olha sucesso todos os pontos foram bem configurados caso tenha algum problema ele vai falar o tópico em vez de verdinho vai ficar vermelhinho tipo digamos que eu erre lá na no IP lá então 1.1 vai ficar vermelhinho e vai aparecer um textinho olha vai lá no Network Interfaces e use exatamente esse IP o 928201 porque é uma prática né que ela é então ali regida ali por um esquema que eu tenho que manter na sua vida real você vai colocar outros IPs e também você não vai usar o iEdge na sua vida real certo? tranquilo bom estou aqui com um Windows perfeitamente legalizado e aqui ele mostra que não tem rede por quê? vamos fazer uma configuração nessa máquina lógico né eu clico aqui em configurações eu não sou um usuário muito bom em Windows não eu vou desativar o Ethernet vou entrar aqui em modo de propriedade de configuração vou clicar em configurações automática ele estava esperando um DHCP então vamos colocar aqui 192 168 203 255 255 255 50 eu dou uma aula de DNS para vocês está aí no material tem o vídeo DNS está imbatível é o melhor que tem no YouTube tá? assista aí a aula mas eu vou usar o 8.8.8 por motivo ali de não ter que fazer um DNS aqui e eu tenho restrição de memória natural com tanta virtualização fechado está aqui mas lógico está sem rede ainda então eu vou ativar a rede mas mesmo assim ainda não vai funcionar ó vai continuar com aquele com aquela exclamaçãozinha ali por que? não tem gateway vocês viram? eu não configurei gateway não existe gateway na rede não tem como sair dessa rede né? se não for pelo proxy ou é pelo proxy ou não sai então vamos fazer configuração infelizmente eu não conheço todos os caminhos aqui no Windows o caminho que eu conheço é esse aqui vamos lá eu venho aqui em configurações eu sei que tem que tem como ir pelo Windows tá? e aí no Firefox é diferente inclusive aí você vem aqui e coloca né? aí você vem aqui e coloca vai vir vazio tá? 192 168 201 que é o IP do Squid e a porta 3128 conforme eu explico nas aulas teóricas é então a porta padrão aqui do Squid tem um botão salvar? tem tem um botão salvar salvei beleza lembrando que é natural é natural ó já deu rede aqui ó viu? já deu acesso à rede deu certo vamos ver? ah vamos lá no YouTube vamos visitar o canal do Aied Online falar nisso eu tenho um outro canal aí um canal mais underground tá aí na descrição do vídeo inclusive tem um vídeo lá fantástico 700 e poucas mil senhas organizadas já ordenadas pra você material inédito não tem na internet eu construí o material o arquivo de senhas olha já tá funcionando normalmente bom beleza eu não vou parar nesse vídeo não sobre o Squid eu vou fazer o seguinte curta compartilhe sempre vai até o final veja a playlist segue a sequência da playlist eu vou colocar mais duas práticas desse material eu vou colocar uma prática de proxy mais DHCP mas vai tá fantástica que é a melhor solução e depois eu vou colocar então proxy transparente tudo bem e depois eu vou falar sobre listas de permitir e negar sites proibidos proibir rede social jogos entre outras palavras que eu não posso falar aqui pra não levar strike lembrando que eu já levei um strike já tudo bem tranquilo muito obrigado até o nosso próximo vídeo até lá tchau tchau Obrigado.